Essa janela é do quarto onde Caio Magnus, de 24 anos, dormia. Por volta das 3 horas da manhã, ele escutou quando alguém tentava arrombar esse portão. Ele então correu, avisou a mãe que estava em outro quarto e disse fique quieta aqui, não saia desse quarto porque alguém entrou aqui em casa. Ele então correu até a cozinha, pegou uma faca para se defender. Quando ele chegou aqui, houve briga corporal. Eles se enfrentaram, de repente, o suspeito, o assassino, atirou cerca de 7 vezes contra o Caio. O Caio trouxe a faca para se defender, mas não conseguiu nem reagir. Segundo a família, o Caio morreu aqui mesmo. A faca, misteriosamente, estava lá no meio da rua, limpa, sem nenhum sangue. O bandido teria se ferido. Ainda não se sabe como. Por aqui, na calçada, dá para ver pingos do sangue do assassino. Logo mais à frente, tem uma poça de sangue. Lembrando que o Caio ficou morto lá atrás. A mãe do Caio saiu aqui na rua tentando anotar a placa desse carro. Ela não conseguiu anotar porque ela estava extremamente nervosa. É uma senhora de 53 anos de idade. Ela não conseguiu anotar, mas ela conseguiu ver que o assassino era um senhor de idade, de cabeça branca, de baixa estatura e estava em um carro branco. A família acredita que Caio Magno, de 24 anos, sofreu um latrocínio. Um ladrão teria tentado roubar e ele tentando evitar que esse ladrão entrasse. Houve então essa briga corporal e ele foi morto. Ele estava só dentro de casa com a mãe. Ele estava com a mãe e a mãe ouviu o barulho e ele gritou pela mãe. Quando teve o tiro, ele gritou pela mãe e a mãe saiu correndo ali. E a mãe caiu, mas aí a mãe viu o bandido dando os tiros nele. E aí a mãe veio correndo, saiu aqui e ela ainda viu o bandido ainda correndo e entrando no carro ali, que era um carro, um gol branco. Ela fala que é um gol bola. Ela só não conseguiu ver a placa porque ela tem problema de pressão alta e ela disse que ficou tonta na hora e não conseguiu ver maiores detalhes. Essa mulher é testemunha de tudo o que aconteceu. Ela não quer mostrar o rosto, ela tem medo de represálias. Ela estava dormindo e, segundo ela, quando ela, de repente, ouviu o barulho do portão abrindo. Foi aí que tudo começou. Sim, eu ouvi o barulho do portão abrindo. Aí, quando o portão estava abrindo, a gente, de repente, viu que não estava certo. Porque foi, tipo, forçando o portão. No que forçou esse portão, a gente começou a ver um barulho de grito. Começou a debater um com o outro. Aí, nisso, a gente viu o Caio saindo para fora. Aí, ele tentando se debater, debater. Foi a hora que o bandido pegou e já assonou a arma e deu sete tiros. Foi o que eu ouvi no momento. A família quer justiça. Do jeito que está, vocês não têm condições de aceitar, né? Não, não tem como. Você é um trabalhador, você está dentro da sua casa. E você não tem segurança dentro da sua própria casa. Ele gostava tanto de viver que ele sempre fez um pedido. Ele falava que quando ele morresse, ele não queria velório. Porque ele não queria ser lembrado como uma pessoa de morte, mas sim de vida. E esse pedido foi atendido pela família. Não vai acontecer velório. E o próximo passo já vai ser levado para o cemitério. Esse era o sonho dele. Sim. Nunca gostou de velório, de morte, de tristeza? Nunca gostou de tristeza. E sempre quando ele falava, quando a gente comentava de morte, essa semana mesmo, eu conversando com a minha mãe e ele, ainda perguntei à minha mãe a respeito da funerária, do terreno. Perguntei à minha mãe se estava pago. Ele estava na mesa comigo e com a minha mãe. E aí, ele ainda lembrou, o dia que eu morrer, vocês não me velhem. Eu não quero velório comprido, não quero que ninguém fique chorando. Eu gosto é de alegria. Eu quero todo mundo alegre.